Tá chorando, tá, tá sofrendo, tá, vem tá no meu colo que eu vou te consolar Tô dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão Adora dizer que sou apenas um amigo, mas já te provei longe de mim você corre perigo Se tá doendo você vem que mereceu, procurando longe você já sabe seu amor sou eu Tá querendo amar, vem comigo, tem, tem aquela pegada que eu sei que te apaixona E se joga aquele olhar, aquela voz de manha, negócio assim você já sabe que me ganha Tá chorando, tá, tá sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar Tô dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão Tá chorando, tá, tá, sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar Tô dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão Adora dizer que sou apenas um amigo, mas já te provei longe de mim você corre perigo Se tá doendo você vem que mereceu, procurando longe você já sabe seu amor sou eu Tá querendo amar, vem comigo, tem, tem aquela pegada que eu sei que te apaixona E se joga aquele olhar, aquela voz de manha, negócio assim você já sabe que me ganha Tá chorando, tá, tá, sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar Tô dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão Tá chorando, tá, sofrendo, tá, deita no meu colo que eu vou te consolar Tô dói no coração, tá com dor de paixão, tem um remédio pra tirar você da solidão Tá chorando, tá, tá, sofrendo, tá Tá chorando, tá, sofrendo, 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 tá,